Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Nós estamos todos em um dia para provar que nosso business vai ser promovido, e isso vai ser seguro no futuro, e nós temos visto, por tantos anos, que todos os LCOs estão em suas próprias fundações e suas próprias empresas, e suas próprias empresas, e suas próprias empresas, e suas próprias empresas. In India, all state sequences are going to enter into the broadband business as well as broadcasting business. In other words, KCCL, Talaala, Abubakkar, Sitiq, Ullitra, Palar, Kalandhu, Undanar. KCCL, Talaala, Abubakkar, Sitiq Clicking And As I saidschule, Mr Parm shortage of handicapsers, and it will turn into the broadband business as well as outstanding people. E aí 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 E aí